Eu me chamo Jorge Frederic Miró Pinto, filho de Aloysio de Alencar Pinto. Meu pai foi um pianista, um compositor e um folclorista brasileiro, nascido no Ceará em 3 de fevereiro de 1911. E de minha mãe, Léon-Marie Miró, francesa da Bretanha, nascida em 15 de outubro de 1914. Tive uma infância muito feliz e tive o primeiro contato, assim, com a fase acadêmica, no jardim de infância de umas irmãs francesas aqui no Rio, no colégio Notre-Dame de Lourdes, hoje Virgem de Lourdes, que tinha as freiras vindas da França e da Argentina. E uma das coisas que mais me fascinam nessa educação, assim, primária, foi o fato de o colégio ter uma banda. E eu tocava pratos. Alexandre me pediu para falar sobre a minha formação musical também. Então, a minha primeira identidade com a música foram os pratos da banda. Mas eu ficava um pouco aborrecido, porque, infelizmente, as partituras e as músicas em geral não têm muito lugar para os pratos e para a percussão. Então, tinha uma irmã, Sir Angela, que era argentina, e ela fazia, para me contentar, ela sabia que meu pai era músico. De vez em quando, ela colocava uns pratos perdidos numa parte determinada. Mas era bom. Mas, na verdade, a minha primeira incursão séria na música foi na classe de nossa prima, na ID de Jaguaribe Alencar de Moura, na Escola Nacional de Música. Quer dizer, eu posso dizer que eu fui aluno da Escola Nacional de Música com seis, sete anos de idade, na classe de iniciação musical. Quer dizer, o trabalho do marido dela, Antônio Leal de Sapereira. Realmente, quer dizer, depois fomos para Fortaleza. Eu tive uma interrupção muito grande na minha formação, porque meu pai dizia, apesar de ser cearense, os colégios de Fortaleza não eram bons. Eu fiquei dois anos em Fortaleza, tendo aulas particulares em casa, de português e matemática. E todas as tardes eu ia para a casa de meu tio Danilo, que era em frente da casa de minha avó. Eu tinha... Tínhamos ido para Fortaleza, porque meu pai tinha uma série de concertos a dar. Alguns fora do Brasil, e outros depois no Brasil, juntamente com Arnaldo Rebelo e Alice Ribeiro. Alice Ribeiro, soprano eminente. Casada com o compositor José Siqueira. Me lembro que eles ficaram hospedados na casa de minha avó uns três, quatro meses, numa aventura musical pelo norte e pelo nordeste do Brasil. Foi um tempo muito bom, um tempo, assim, de muita alegria e muita liberdade, né? Criança gosta de escola, mas quando não tem a escola também fica mais contente ainda. Enfim, quando voltei para o Rio de Janeiro, entrei no Colégio de Santo Inácio, e todas as tardes, então, em Fortaleza, eu ia para a casa do meu tio Danilo para ler o Tesouro da Juventude, que era o Google da época. Quer dizer, uma enciclopédia, né? Depois foi sucedida pela Barça, né? E era uma coisa, assim, maravilhosa. E quando eu vim para o Rio e entrei no Santo Inácio, eu tinha uma cultura geral muito boa, porque foi aprendido com liberdade. Aquilo que me interessava eu lia. Aquilo que não interessava eu deixava de lado, sem nenhuma preocupação. Meus anos de estudo no Santo Inácio, como eu disse, uma escola que me marcou profundamente, não é? A educação jesuíta tem essa virtude, né? Imprime disciplina e liberdade. Não era um colégio em que o fato de andar em fila e, enfim, todos aqueles ditames, não é? Da ordem religiosa, não feriam, né? A liberdade interior de cada aluno. Uma coisa que mais me fascinou no colégio era a questão do silêncio. Quer dizer, eu aprendi com jesuítas a considerar o silêncio, não é? Me lembro do John Cage, a música, né? Nascida do silêncio, a pausa, né? A gente podia, em sala, falar baixinho um com o outro durante a aula. No corredor, um pouco mais de liberdade. E lá fora, nos campos, a gente podia gritar e fazer o que achasse bom em termos vocais. E era interessante que, na volta do recreio, quando havia um apito, a gente continuava falando, quando entrava nos corredores era o contrário, em silêncio e na sala. Então, era um silêncio sepulcral. Mas era uma coisa interessante e que me marcou demais. Mas, depois do Santo Inácio, eu fui para a universidade, me formei em Direito, me licenciei também em Filosofia, e prestei o concurso para a carreira diplomática, o Itamaraty, a pedido de meu pai. Quer dizer, meu pai queria um diplomata na família porque já havia vários. Até o velho senador Pompeu e Tomás Pompeu de Souza Brasil, tinha sido o escritor que tinha criado o primeiro tratado de direito internacional público no Império, essas coisas todas. Era uma ideia dele, mas não era minha. Não era desejo meu. Eu fiz o concurso, passei, mas nunca me interessei pela carreira diplomática. Eu me interessava por educação, ciências sociais, coisas afins. Na universidade, participei de política estudantil, fui presidente de diretório. Na época que o presidente Castelo Branco era o presidente da República, tivemos até com ele para reclamar das incursões da polícia política, do DOPS, na universidade. Fomos muito bem recebidos. Era um prazer muito grande fazer política estudantil. Não participei realmente de coisas nesse sentido que pudessem depor contra mim, mas, enfim, lutei contra o golpe militar da minha maneira, a maneira de um estudante de direito que prezava a liberdade minha e dos outros. Então, isso aí foi muito importante para mim também. A minha vida musical continuou tendo aulas com a primeira professora de meu pai, a Hortência Natalina Jaguaribe de Alencar, da família do Gisconde de Jaguaribe. Ela já com 90 anos, por aí, eu comecei a ter aulas com ela e aprendi muita coisa. Mas ela sempre me comparava com o meu pai. Ela dizia que, às vezes, como o colégio apertava muito, eu não podia estudar o piano que ela achava que eu devesse estudar. Então, eu fiquei, algumas vezes, assim, quer dizer, em má situação com ela. Ela tinha um adjetivo que ela jogava, assim, em cima de mim, às vezes. Você é um menino obstinado. Quer dizer, como se eu não quisesse realmente estudar piano. Eu queria, mas, às vezes, eu não tinha tempo. Quer dizer, estudar a Zerne, fazer os exercícios todos. Tinha que ter tempo na parte da tarde. As minhas aulas eram, às vezes, de tarde, às vezes, de manhã e tudo. E eu ainda não sabia dividir o tempo. Então, eu não ia ser um pianista profissional e ia tocar piano. E chegou um momento que eu tive que mudar de professora. Tive algumas aulas com uma ex-aluna de meu pai. Irani Leme foi uma grande professora. Fiquei com o Irani uns dois, três anos. E o que eu gostava com o Irani é que, antes de trabalhar uma peça, nós fazíamos análise. Isso era muito bom. Análise musical. Aprendi muito com ela. E fiquei um tempo com ela. Depois, eu fui para a ProArte. Fiquei com o Salomé Gandelmann, uns quatro, cinco anos. Mas, depois de algum tempo, já não me interessava tanto em ter aulas de piano. E frequentava concertos. Tive o prazer de assistir grandes pianistas e violinistas e orquestras aqui do Rio. Com o Sir John Barbirolli, a Filharmônica de Londres. Enfim. Aaron Copland, regenda no municipal. Stravinsky. Uma série de contatos. Até com o Stravinsky, eu conversei russo com ele. Eu aprendi russo. Aprendi quatro anos de russo no Instituto Brasil União Soviética. Durante até o tempo da Revolução. Invadiram depois o Instituto. Eu tive que sair de lá, assim, quase que pela janela. E era uma coisa que, enfim, me fez um bem muito grande. No sentido de, enfim, aprender outra língua estrangeira. Porque o francês, minha mãe ensinou uma coisa muito interessante para a gente. Quando você era provocado numa língua, você não podia sair da língua. Então, ela me ensinou, e ao meu irmão, Luiz Fernando, francês, assim. Ela falava francês e tinha que responder em francês. Não podia responder em português. Ela dizia que era falta de educação, falta de urbanidade. E, com isso, a gente era obrigado a falar francês com ela. Meu pai falava um bom francês também, pelo tempo que tinha estado na Europa. A gente vai voltar a falar sobre isso depois. Mas era interessante. Quer dizer, minha mãe foi uma didata maravilhosa. Ela era pintora, escultora. Tinha estudado na França, na Ecole des Arts Remetier. E tinha uma produção bastante boa de quadros e, enfim, aquarelas. Algumas coisas até estavam na Embaixada do Brasil e em Paris. Quer dizer, foram dadas de presente lá. Não sei se ainda estão. Mas, enfim, uma coisa interessante. Terminando o colégio, em 1962, eu entrei na PUC-RJ, onde realmente me graduei em Direito, bacharel em Ciências Jurídicas e Filosofia. E comecei a trabalhar dando aulas no Centro de Teologia e Filosofia da Universidade Santa Úrsula, onde fiquei por 36 anos. Professor titular. Depois, fui chamado para trabalhar no Colégio Santo Inácio, a minha escola, onde fiquei 42 anos. Parte de coordenação, trabalho acadêmico. Aproveitei e fiz um mestrado em Planejamento Educacional. E depois que eu saí do colégio, já pela idade, fiquei seis anos na Fundação Getúlio Vargas, trabalhando na criação do Colégio da Fundação, que ainda não ficou pronto, mas é uma ideia. A Fundação tem um colégio aqui no Rio de Janeiro para meninos pobres, na linha do metrô, que facilitasse o transporte, mas que esse colégio será criado algum dia. Mas foi muito interessante também ter trabalhado na Fundação. Eu fiquei contente, um nível de compromisso superior. Isso foi muito bom. Trabalhei também um tempo na Escola Teológica do Mosteiro de São Bento, onde dei aulas para o pessoal, para os leigos que frequentavam a escola. Fiquei pouco tempo, fiquei um ano e meio, dois, porque as aulas eram geralmente aos sábados. E, às vezes, eu queria ter já... Quer dizer, eu já era idoso. Eu queria ter o meu sábado para mim. Quer dizer, o sábado não foi feito para o homem. Aliás, o homem não foi feito para o sábado. O sábado foi feito para o homem. Eu não tinha os meus sábados. Então, aquilo foi bom, por um lado. Conheci... Nós tivemos até um monge na família, Dom Inácio Ascioli, que era primo de meu pai, no ramo Ascioli da família. E fiquei lá um tempo, mas foi muito bom como experiência também. Me lembrei também de uma coisa. Quando eu estive na ProArte, eu tive aulas com uma professora maravilhosa, Stairs Clear. Tive teúria musical e tive harmonia com ela. Quer dizer, uma grande professora. Era exigente também. Me lembro do... O livro que adotávamos era o... Enfim... Um livro assim, de certa... De certa maneira, era um livro elementar, mas era um livro muito bom. Era muito completo, né? Do Paul Hindenmit. E ela trabalhava conosco. Lá eu tive dois colegas que foram realmente muito ligados. Um foi o John Nashlin. E regente, um excelente aluno lá. Eu não tive mais contato com ele. Depois que ele foi para São Paulo e foi reger a Orquestra Sinfônica lá do Estado de São Paulo, né? Mas... E Luiz Paulo Horta. Luiz Paulo Horta foi meu contemporâneo de colégio no Santo Inácio. Depois foi meu contemporâneo na PUC e meu contemporâneo na ProArte. Tivemos... Enfim, éramos muito ligados e vizinhos aqui no Rio de Janeiro. Conversávamos muito. Eu caminhava todas as manhãs bem cedo e ele também. Às vezes fazíamos, então, chamadas conversas peripatéticas, né? Da escola dos gregos antigos, lá da filosofia. E conversávamos muito. E ele realmente tinha uma boa formação e foi um bom crítico de música, né? Tanto do Jornal do Brasil quanto depois para o Globo. Infelizmente, faleceu prematuramente, né? Eu sei que meu pai ficou contente de tê-lo na Academia Brasileira de Música. Quer dizer, era uma pessoa de valor muito correto, né? E também tinha uma boa formação, enfim, filosófica. Era muito religioso, né? Um católico que pertencia ao Centro Dom Vital, que era um centro de cultura católica aqui do Rio de Janeiro. Eu também fui membro do Centro Dom Vital, né? Mas ele escrevia muito, né? E nas revistas, a revista Ordem do Centro Dom Vital, ele escreveu sempre artigos muito interessantes e muito profundos. Gostava muito dele. E sinto falta, né? Sinto falta porque era uma pessoa, assim, com quem se podia conversar qualquer coisa, né? Ele tinha, assim, uma grande identidade comigo. Éramos bons amigos. Desde bastante cedo, eu tinha me atrevido... Eu não gosto muito de falar nisso. O Alexandre é um detetive que, enfim, tenta investigar a minha vida musical, né? E, durante um tempo, eu tive vontade de escrever música. Escrevia algumas coisas para o piano e tal. Meu pai nunca me dizia que era uma coisa boa. Ele dizia para os outros, não é? Dizia, eu vim a saber para os antigos alunos dele que ele tinha gostado, eu tinha escrito um prelúdio quando o Irani Leme quebrou o braço esquerdo. Eu fiz um prelúdio para ela, um pequeno prelúdio para a mão direita. Eu tinha o quê? 15, 16 anos e tudo. Escrevi algumas coisas, não é? Em 79, escrevi uma peça para... Uma fanfarra em homenagem ao centenário do nascimento do Albert Einstein, não é? Quer dizer, chamado Fanfarras no Espaço Tempo, não é? E umas outras coisas também, mas eu não gosto muito de falar sobre isso. Eu, nos anos 70, estive nos Estados Unidos, não é? Onde pude ter aulas, algumas aulas, com Vitório Giannini, que foi um grande compositor americano, tem um belíssimo concerto para piano e orquestra, não é? E tive algumas aulas também com Alan Copland, não é? Copland tinha se tornado um bom amigo de meu pai quando esteve aqui no Brasil nos anos 50. Tinha até pedido a meu pai para ele escrever um quarteto de cordas. Quer dizer, eu sempre procurei nos papéis de meu pai esse quarteto. Nunca encontrei. Não sei se foi escrito, se foi colocado lá. Então, eu tive aulas com ele. E era uma pessoa, assim, interessante. Quer dizer, à primeira vista, ele parecia, assim, muito para dentro, né? Muito ensimesmado, mas era muito cordial, não é? E me deu, assim, excelentes conselhos, não é? Quer dizer, nós trabalhávamos uma vez por semana. Deve ter tido umas 25 aulas com ele, não é? E escrevi também algumas coisas. Escrevi uma coisa curiosa chamada Answer, não é? Que era uma resposta à pergunta irrespondida, não é? Do Ives. E eu gostava do trabalho com ele, porque ele não repreendia, ele não corrigia. Ele lembrava muito um pintor brasileiro, Ivan Serpa. Meu irmão Luiz Fernando tinha sido aluno dele no Museu de Arte Moderna. E ele nunca repreendia um aluno. Quer dizer, se um aluno tivesse feito alguma coisa fora das proporções, não é? Ele apenas dizia... Eu me lembro que eu assisti algumas aulas lá também, mas sem pintar, não é? Eu só pinto sete. E ele dizia, assim, veja se você acha que está bom e tal. E o aluno começava a perceber que tinha alguma coisa que não estava bem, não é? Então, eu deixava muita liberdade, não é? Eu tenho, assim, boas recordações dele, não é? Eu, geralmente, levava as coisas, levava as partituras e passava para ele no piano. Ele dizia, ah, isso aí está interessante e tal, não é? Mas é que eu digo, eu não sou um músico profissional e isso ficou uma parte da minha vida que não é, de certa maneira, revelável. Isso é que é importante eu falar sobre meu pai. É o que eu farei daqui para frente. Uma coisa que eu me lembrei agora, quer dizer, nas aulas de Copland, uma coisa que ele não tinha, assim, nenhuma preocupação de nos dar determinadas metodologias de orquestração dele próprio, não é? Em geral, quer dizer, o livro que ele tinha recomendado eu até tenho ainda comigo, não é? É Orchestration do Walter Piston, que foi um grande compositor americano, não é? Então, ele não tinha, assim, ele não queria marcar ninguém com a sua forma de trabalhar, que era muito original, não é? No caso. E outra coisa que me lembrei também é que na ProArte, uma coisa muito boa, não é? ProArte tinha uma ligação muito grande com a Alemanha. E todas as coisas que vinham da Alemanha, conjuntos, artistas, não é? E se apresentavam aqui no Rio de Janeiro, a ProArte sempre tinha ingressos para nós, não é? Então, orquestras, enfim. Eu me lembro que quando levaram o Carmen Naburana do Karl Orff, foi uma coisa maravilhosa, não é? Inclusive com alunos da Universidade do Chile, não é? E orquestra também, o duo do Contarski, não é? O duo de piano maravilhoso, enfim. Muita coisa boa, não é? A gente podia usufruir sendo aluno da ProArte. O ProArte era um grande centro de música, não é? Quer dizer... E outra coisa, você não podia, se eu era aluno de piano, não podia ficar só no piano. Eu tinha que ter também canto coral, não é? A gente tinha, não é? Tinha os instrumentos off, não é? Então, era interessante porque se passava um dia inteiro lá com aulas disso e daquilo, não é? Música de câmera. Fazia música de câmera com um amigo meu, violoncelista, não é? Sempre tínhamos uma sonata, uma peça, não é? Então, era muito completo, não era uma coisa limitada. Além dos cursos internacionais em Teresópolis, que eram realmente importantes e que tinham, quer dizer, grandes compositores e muitos brasileiros importantes deram aula lá, não é? A gente passava lá, janeiro, não é? Às vezes não podia ficar o mês todo, mas ficava lá uma semana, não é? Mas era muito bem feito. Quer dizer, essa parte aí ajudava muito, não é? A cultura musical, como lá em Campos do Jordão, eu fui uma vez, quer dizer, tinha um tio que tinha uma casa em Campos do Jordão, passei lá uma semana, não é? Mas sem participar, apenas ouvindo e vendo os concertos, não é? Quer dizer, uma imitação de Tanglewood, não é? Nos Estados Unidos, não é? O do Kusevitsky, mas muito bem feito. Quer dizer, é uma pena que o dinheiro brasileiro hoje não financie mais essas coisas, não é? Quer dizer, lamentável. A Luísio de Alencar Pinto, meu pai, nasceu em 3 de fevereiro de 1911, filho de Júlio Pinto do Carmo, que era major da Guarda Nacional, de uma família de Icó, com grande influência na política regional. Vindo para Fortaleza, aos 17 anos, fundou uma firma chamada Júlio Pinto e Companhia, que eram importadores que, no seu trabalho, enfim, abarcavam vários ramos do comércio. Os primeiros cinemas de Fortaleza, uma fábrica de azulejos, uma serraria, uma importadora de automóveis, que, enfim, faziam uma importação da General Motors, dos Estados Unidos. Enfim, era um homem versátil, não é? Ele faleceu em 1916. Na época, meu pai tinha 5 anos, não é? Mas meu pai tinha algumas memórias do cinema, não é? Do cinema mudo, dos primeiros cinemas de Fortaleza. Depois, quando ele faleceu, a minha avó Júlia, Júlia da Franca Alencar, que era diretamente descendente da heroína republicana Bárbara de Alencar, da revolução lá do Equador, não é? Da revolução pernambucana, não é? Os cinemas ficaram fechados, porque meu pai tinha 8 irmãos, a família ficou economicamente bem, mas financeiramente dependendo de auxílio. Havia uma diferença muito grande entre os 3 irmãos mais velhos e os outros menores. Meu pai era o penúltimo, quer dizer, tinha ainda um irmão mais jovem do que ele, Raimundo, não é? E interessante que o Severiano Ribeiro, dos cinemas aqui do Brasil todo, teve uma atitude muito correta com minha avó, que os cinemas de meu pai estavam fechados, de meu avô, digo, e ele propôs à minha avó que ele pagaria a ela uma mensalidade, não é? Para manter os cinemas fechados, até que ele os adquiriu, não é? Foi uma atitude assim muito correta, muito, quer dizer, não estava preocupado em ganhar dinheiro, estava preocupado em ser amigo dos amigos, isso é importante. A mãe de meu pai, Júlia, enfim, sempre se interessou por música, e mesmo já senhora, não é? Com setenta e tantos anos, todos os dias antes do almoço, ela tocava as valsas que tinha aprendido, não é? De Tomé, enfim, mesmo Ernesto Nazaré, quer dizer, era uma pessoa que tinha tido aulas, ela tinha tido aulas de piano com uma professora, quer dizer, cearense, que fazia grande sucesso lá na época como professora, chamada Elvira Pinho, não é? E, enfim, foi ela que, de certa maneira, orientou meu pai, não é? Para se ocupar no piano, quer dizer, ia aos colégios, ao colégio marista, não é? E depois, quer dizer, gostava muito de jogar futebol, mas se sacrificava, não é? Fazendo os exercícios de piano. A primeira professora de meu pai foi minha professora também, não é? Nossa tia, Hortência Natalina Jaguaribe de Alencar, família do Visconde de Jaguaribe, e era casada com o irmão de minha avó, não é? Depois, meu pai teve aulas com dona Esther Salgado da Fonseca, que tinha sido uma das fundadoras do conservatório Alberto Nepomuceno, e que foi aluna em Paris da professora francesa, pianista e compositora Blanche Selva, não é? E, quer dizer, meu pai sempre se queixava, eu me lembro, não é? Que realmente ele era um fanático para o futebol, torcia pelo Flamengo. Se estivesse vivo hoje, ia ficar feliz de saber que o Flamengo ganhou pela terceira vez a Libertadores da América, não é? Aqui houve muitos fogos, enfim, aquele negócio. E, de certa maneira, não é? A tia Iaia, como a gente chamava, dona Hortência, não é? Tinha sido aluna de um alemão que morava em Fortaleza, chamado Gustav Reich, não é? Que era um pianista que tinha vindo para cá, e tinha se apaixonado pela cidade e continuou morando lá, não é? Em 19 de outubro de 17, quer dizer, com seis anos de idade, meu pai deu o primeiro recital dele, no Liceu do Ceará, não é? Tocando de Karl Zeller uma peça chamada O Vendedor de Pássaros. Essa apresentação foi festejada por notícia nos jornais da época, não é? E ele sempre dizia que a carreira dele de pianista tinha começado muito cedo, realmente. Depois, aos 11 anos, ele foi tocar para o governador, quer dizer, aquelas coisas das cidades lá de cima, do Nordeste, e se chamavam sempre as crianças, quer dizer, bem dotadas musicalmente, não é? Para se apresentar. Mas ele, na verdade, ele gostava de tocar para ele, quer dizer, ele não tinha muita facilidade, assim, de vencer, não é? Um certo nervosismo, quer dizer, isso aí foi uma característica dele. Os estudos acadêmicos, então, começaram no Colégio dos Maristas. Em 1920, 1921, depois da revolução do problema do Zacioli lá em Fortaleza, quer dizer, um ramo da nossa família, o governador foi, de certa maneira, defenestrado, não é? E minha avó trouxe meu pai aqui para o Rio. E ele aqui ficou dois anos, estudou aqui no Colégio Santo Inácio, não é? E o maior prazer que ele tinha, quer dizer, de novo, era o futebol. O Colégio tinha dois campos maravilhosos. E ele, no fim das aulas, ele jogava bola. Às vezes, pegava duas primas na Rua Real Grandeza, filhas do... Minha tia Estela. Estela de Alencar Fiário, casada com o Contra Almirante, aqui da BAM, que foi médico da Marinha, e levava as primas à Praia de Botafogo, que, naquela época, era uma praia banhável, era uma praia limpa, quer dizer, não havia iate-clube, não havia nada disso. O mar era realmente... Era um fim de... Era um canto de baía, né? Como no caso lá do Caju, que Dom João VI tomava banho, quer dizer... As praias do Rio eram praias banháveis, no caso. E ele tinha um prazer muito grande, então, de, enfim, ter uma vida livre dos irmãos mais velhos, porque os irmãos mais velhos ficaram... Ele sempre me dizia que, depois que meu pai morreu, eu tive três pais, o Meton, que era o mais velho, Fernando e Júlio, que tomavam conta dos estudos. Quer dizer, naturalmente, eu até entendo que minha avó tivesse que fazer isso, porque, quer dizer, levar nove filhos, assim, no controle, devia ser muito difícil, né? Apesar de que as crianças daquela época podiam ser mais obedientes que as de hoje. Mas, em todo caso... Mas ele se sentia muito livre aqui. Durante o tempo que ele esteve aqui, ele foi aluno do Godofredo Leão Veloso, que foi professor também do Arnaldo Rebelo, né? Que foi um grande pianista e um excelente professor. E morava em Botafogo, né? Então, ele saía do colégio muitas vezes para ter aula com o professor Godofredo. Ele se lembra bem dessa época. Sempre falava e fazia grandes elogios. Já um pouco mais velho, a Luiz teve aulas de teoria musical, harmonia e composição com a Luide Maria Zmido, um músico italiano, empreendedor e animador da vida musical no Nordeste brasileiro, nos anos 20, e que participou da inauguração do Teatro José de Alencar, regendo a Orquestra Sinfônica, em 18 de junho de 16, e estendeu seu trabalho na vida artística do Rio Grande do Norte, em 22. Zmido depois esteve no Rio de Janeiro, nos anos 30, estabelecendo-se em Nova Iguaçu. Ele acompanhou, durante tempo de vida, né? Toda a carreira de meu pai. Há uma coleção de cartas importantes, né? Que ele escreveu a meu pai, trocando ideias, enfim, falando sobre a vida artística do Rio de Janeiro, né? Quer dizer, foi uma pessoa que meu pai muito admirou. Uma das companhias de meu pai, nas aulas de Zmido, era a nossa prima, prima e irmã de meu pai, Naíde Jaguaribe de Alencar, que depois veio a se casar com o professor Antônio Leal de Sapeireira, pianista, né? Naíde, que foi professora da Escola Nacional de Música e introdutora da Iniciação Musical no Brasil, que era uma ideia mestra do professor Sapeireira. Depois dos dois anos no Rio, em que ele tinha tido, assim, uma vida com muita liberdade, né? Ele sempre contava que uma das coisas que ele mais gostava era jogar bolinha de gude com seus amigos, como o filho de portugueses, donos do armazém, chamado Flor de Esperança, e o primo, Inácio Barbosa Scioli, que foi futuro abade do Mosteiro de São Bento. Brincava pelas ruas de Botafogo, pulando o muro da chácara do Barão de Lucena para pregar frutas, os pés de manga, goiaba, carambola, né? Mas ele teve que voltar para Fortaleza. De volta a Fortaleza, ele reinsetou os estudos no Colégio dos Maristas, e em 4 de fevereiro e 6 de março de 1922, ele dá um recital no Teatro José de Alencar. É a primeira vez que ele se apresenta no teatro, tocando de Chopin a valsa número 10, o noturno número 2 de Grieg e a Marcha dos Anões. Uma mazurca de Borodini e dois improvisos de Schubert. E teve uma boa crítica do jornal A Tribuna, que enalteceu a performance do jovem pianista de apenas 11 anos. Em 1927, ele conhece seu futuro professor, Nikolai Orloff, que se apresentava numa série de recitais nas capitais dos estados nordestinos. Esta amizade se iniciou quando Orloff convidou Aloysio a auxiliá-lo, virando as páginas dos ensaios. Depois que Orloff ouviu tocar em um recital os estudos de Chopin, Op. 10, desejou tê-lo como aluno quando voltasse ao país. Desde muito jovem, ele se sentiu atraído pelos artistas que visitavam Fortaleza, a convite da cultura artística, que era presidida então por Alberto Klein, pai do pianista Jacques Klein, que seria depois aluno de meu pai. É assim que ele coleciona uma série de encontros fortes, reveladores, com o pianista Souto Menor, em 1927, na casa do poeta Juvenal Galeno, com Arnaldo Rebelo, no Clube Iracema, com Agostin Barrios, com a soprano chilena Sofia del Campo e com o grande pianista polonês, que foi seu amigo durante muito tempo, Ignace Friedman, além de outros artistas, como Pascoal Carlos Magno, o pintor Vicente Leite e Raul Roulien, que foi embaixador brasileiro em Hollywood. Antes de vir para o Rio, esqueci de mencionar um fato que é importante na vida acadêmica dele. Ele se formou em bacharel em Ciências Jurídicas na Universidade do Ceará. Quer dizer, ele cursou Direito. Nunca praticou realmente o munos advocatício, mas tinha conhecimento de Direito. Foi depois de se formar em 1932 que ele veio para o Rio e então entrou na Escola Nacional de Música. Vindo para o Rio de Janeiro, em 1933, Aloysio foi aprovado para cursar piano na classe de Barroso Neto, tendo sido aluno na Escola Nacional de Música de João Nunes, Francisco Braga e outros eminentes nomes do Instituto Nacional de Música. Nesse exame de admissão, em que obteve o primeiro lugar, além das obras previstas para a seleção dos pianistas, executou sua valsa em Fá Sustendido Menor, que era dedicada à sua mãe, Júlia. Essa estada no Rio de Janeiro lhe permitiu conhecer um número muito grande de artistas brasileiros e estrangeiros. Quer dizer, ele se hospedava numa pensão para estudantes, uma república, na Rua do Catete, e ali ele manteve amizade, fez amizade com o Guilherme Figueiredo, com o Alfredo Tranjan, grande advogado, e mesmo com o Mignone, que ele havia conhecido numa pensão em Laranjeiras, onde Mignone frequentava, enfim, o salão de música, e se hospedava a primeira professora de Aloysio, a sua tia Iaiá, Hortência Jaguaribe de Alencar, e sua prima Naide. Reencontrou no Rio Walter Burle Marx e seu irmão Roberto, que havia encontrado já, bem jovem, quando ele veio estudar no Colégio Santo Inácio, e os Burle Marx tinham uma bela casa no Leme, onde se tomava banho de mar, enfim, brincadeiras de criança. Um outro conhecimento dele, aqui no Rio, foi o pianista Mikslav Orzowski, que o acompanhou por toda a vida, sempre se manifestando, principalmente por ocasião dos seus concertos e sua ida à Europa. Orzowski lhe enviou, quando o seu último recital no Curtis Instituto em Filadélfia, uma fita cassética inédita, que tem uma gravação de um prelúdio full de bar, primorosamente executado. Ainda no Instituto Nacional de Música, Aloysio conheceu e foi muito amigo de Eurico Nogueira França, grande cronista de música do Correio da Manhã, aqui no Rio de Janeiro, do pianista Werther Politano e o regente, seu conterrâneo, Eleazar de Carvalho. E é uma coisa curiosa, porque Eleazar sempre foi assim uma pessoa muito ligada, e sempre convidava meu pai para executar algum concerto com ele. E meu pai sempre dizia, não, não estou preparado, não estou preparado, acabou que ele, enfim, se teve concerto com outros regentes e Eleazar sempre se queixava disso, era uma coisa curiosa. Sobre Barroso Neto, se tornaram grandes amigos, e alguns alunos de Barroso Neto se queixavam do seu, enfim, temperamento, muitas vezes mercurial e carrancudo, mas que não era verdade. Barroso Neto foi um grande professor e que procurava instigar nos alunos o canto orfeônico, o canto coral. Ele tinha um coral, e me lembro que meu pai sempre dizia que meu pai fazia o acompanhamento do coral do Barroso Neto. Quer dizer, 80% do coral era das moças, porque havia poucos alunos, homens, no Instituto Nacional de Música na classe de Barroso Neto, quatro ou cinco. E o coral se apresentava com músicas de Barroso Neto e de outros compositores, compositores clássicos e tudo mais. A amizade de Aluísio e Barroso Neto transcendia os aspectos meramente acadêmicos. E a morte do mestre em 41 marcou profundamente a Aluísio, que escreveu para as exéquias do mestre uma peça para canto coral de nome Lamento. Barroso tinha um grande prestígio no Rio de Janeiro, no início do século XX. Sua breve passagem na direção do Instituto Nacional de Música, substituindo o Henrique Oswald, que se achava na Europa, foi marcante. Tanto que seu pedido de demissão pegou de surpresa nada mais, nada menos que a Rui Barbosa, admirador e amigo, que lhe escreve um amável bilhete. Mas esse bilhete está conosco, pertence ao acervo de meu pai. E outro amigo grande de Barroso Neto foi o Barão do Rio Branco. Uma coisa curiosa também, que eu gosto de relatar, nessa pensão do catete, morava Alberto Simões da Silva, o célebre sambista Bororó. E meu pai escreveu para ele a primeira versão da obra da Cor do Pecado, que é uma melodia linda, muito bem feita e tudo. E nessa época também, meu pai manteve uma amizade muito grande com Antônio Leal de Sapereira, que viria posteriormente a se casar com sua prima Naíde Jaguaribe. Em 1933, Aloysio participou da Embaixada de Estudantes Brasileiros, que, sob a inspiração do reitor Raul Leitão da Cunha, esteve em Portugal no mês de outubro, com a finalidade de congraçamento com os estudantes portugueses, troca de informações e experiências sobre a vida acadêmica dos dois países e contato com os institutos de cultura daquele país. Participaram estudantes de Medicina, Direito e Música. Aloysio foi um dos representantes do Instituto Nacional de Música e levou cartas do então diretor Guilherme Fontainha a diversas autoridades intelectuais lusas, como Emílio Dória, Rui Coelho e uma de seu antigo professor Luiz e Maria Esmido ao maestro Joaquim Fernandes Fão, que receberam os programas do Instituto e de outras unidades da Universidade do Brasil. Aluísio tocou em Lisboa e tocou em Coimbra, e nesses concertos sempre apresentou Valsas de Nazaré, que foi apresentado em Portugal, talvez pela primeira vez, por um pianista brasileiro. Esse recital de música brasileira no conservatório, teve obras de Alexandre Levi, Francisco Mignone, de Vila Lobos, não é? E ele tocou também a sua valsa lenta. E a presença de Viana da Mota tornou esse recital para ele uma coisa assim inesquecível, não é? Esse recital foi repetido em Coimbra alguns dias depois. O embaixador do Brasil na época era Guerra do Uval, que recebeu os estudantes com muito carinho, enfim. Foram apresentados ao presidente da República portuguesa, general Antônio Oscar de Fragoso Carmona, e foi nessa viagem que Aluísio veio a conhecer o musicólogo e o compositor Fernando Lopes Graça, com quem manteve uma boa relação durante toda a vida desse compositor. Entre os colegas da viagem a Portugal estava o violonista Mozart de Araújo, seu grande amigo, com quem viria a trabalhar na Rádio MEC nos anos 50 e a quem dedicara a peça Belle Epoque na versão para violão. A pedido de Luiz Heitor Corrêa de Azevedo, Aluísio redigiu um artigo alusivo à viagem, que foi publicado na Revista Brasileira de Música. Também nesse ano visitou a Argentina e Uruguai, apresentando-se em recitais da Embaixada do Brasil no Conservatório de Música e Declamação de Buenos Aires e em Montevideo. E depois do recital na Embaixada, teve a oportunidade de conhecer os músicos argentinos Alberto Rinastera, Carlos López Bouchardo, Felipe Boeiro e de rever a grande amiga, a violonista Maria Luiz Anido, com quem se corresponderia até a morte dela em 1996. Uma coisa interessante sobre o meu pai, cada professor de piano que ele teve, provocou nele, assim, uma série de considerações e anotações. Então, em conversa com ele, ele sempre me dizia que Barroso Neto, que alguns consideravam um professor exigente demais, era apenas um excelente professor responsável que cobrava a pontualidade do aluno e que, naturalmente, trabalhava a música com o aluno de uma forma, assim, especial, não é? Então, meu pai contava que ele recebia, quer dizer, as incumbências semanais, tinha duas aulas por semana com o Barroso Neto, aulas demoradas, com os outros cursos que fazia na escola e, no decurso da semana, Barroso ouvia integralmente a peça que ele havia pedido que fosse estudada, ouvia de cor e não ficava interrompendo a cada momento. Quer dizer, ele acompanhava com a partitura e o aluno executava de cor. E o repertório, quer dizer, é interessante que eu me lembrei de uma coisa que eu estudei na filosofia, não é? Santo Tomás de Aquino fala do conhecimento, assim, por afetividade, não é? Aquelas coisas que a gente gosta de que a gente tem realmente um interesse muito grande porque está apaixonado tanto pela literatura quanto pela pintura. A gente executa melhor. E Barroso deixava a questão da escolha do repertório muito livre para o aluno. Claro que, muitas vezes, ele tinha lá suas recomendações, achava interessante que se tocasse isso e não aquilo antes, não é? Mas deixava muito livre. Então, eu estive olhando realmente, quer dizer, o repertório que meu pai estudou com o Barroso Neto é uma coisa realmente incomensurável, não é? Desde Alexandre Levi, o tango brasileiro que ele acabou gravando, não é? Escriabem, sonatas 1, 2 e 4, os estudos Op. 42, não é? Depois, Cacciaturian, Toccata, não é? O concerto de Zerne para Piano a Quatro Mãos, Op. 163, muitas sonatas de Escarlate, não é? Granados, La Maia e Erruycenor, não é? Uma coisa que meu pai até tocou muitas vezes em recitais, Os Valsos de Nazaré, Os Tangos, não é? Florian Schmitt, Trois Danse, Op. 86, não é? Depois, a sonata de Liszt, não é? Romances sem palavras de Mendelssohn, Chopin, Fantasia, Op. 49, Esqueso, Op. 30, Os Estudos, Op. 10, Rendell, não é? As Suítes, o Ferreiro Harmonioso, Área com Variações, Vila Lobos, Alma Brasileira, Stravinsky, Estudo Op. 7, número 4, de Barroso Neto, Minha Terra, Turina, Tarretas Postales, coisa rara de se ver tocada por pianistas, acho que Nelson Freire, uma vez, Alexandre Dias, me disse que o Nelson havia gravado, que é uma peça muito bonita, não é? Depois, é... de Barr, Coral da Cantata 147, O Cravo Bem Temperado, não é? Beethoven, a sonata, óbito 53, De Falha, a dança, do... La Danse de L'Amour Sorcier, do Amor Feiticeiro, não é? Depois, Ravel, Tocata, Ondine, Jeudot, Clemente, a sonatina, óbito 38, número 6, Rachmaninoff, Les Etudes Tablots, o concerto, óbito 1, o primeiro concerto que Rachmaninoff compôs até para a prova do Conservatório de Moscou e que foi considerado uma peça que não era agradável, não é? Pelos professores da época, que é um concerto muito bonito. Depois, Viapunov, não é? Os Estudos, Bortgueves, o concerto em si, bemol maior, óbito 16, que meu pai viria a tocar em 47, em São Paulo, com Guarnieri na Regência, Orquestra Sinfônica de São Paulo. Os Estudos, Opus 15, Procófio, o concerto número 1, não é? Esquerzo, Opus 12, Toccata, quer dizer, milhões de coisas que, enfim, Barroso Neto deixava a critério do aluno, não é? Talvez, muitas vezes, ele nem concordasse com aquilo, mas ele deixava o aluno muito à vontade, não é? E meu pai gostava muito dele, quer dizer, meu pai tinha uma relação de amizade muito grande, tanto que, além das aulas da escola, meu pai costumava frequentar algumas aulas na residência do Barroso Neto, na rua Eduardo Guilherme, em Botafogo. Meu pai, na época, morava na rua Real Grandeza, não é? e, enfim, era uma constância, né? Um acompanhamento muito grande do professor sobre o aluno, uma exigência, claro, não é? Mas, também, uma dedicação do aluno, não é? Que fazia com que Barroso escolhesse os seus alunos, não é? Como também, depois, Casadezzi, na França, não é? para ser aluno de Barroso Neto, simplesmente, ah, eu quero, não. O professor tinha que anuir, tinha que saber, realmente, estudar o perfil do aluno e saber se as coisas iam dar certo, né? Então, essa foi a primeira fase dos estudos de piano de meu pai no Brasil. Depois, ele vai se preparar, então, para ir para a França.